Minha alma caolha ainda busca um tipo de paraíso Pelo menos o que ainda existe ou o que eu preciso Na voz de ciganos velhos e suas músicas tristes Nas agulhas de um disco antigo carram novas cicatrizes Eu trago minha alma caolha e um vidro de xarope velho Mas ela nunca diz nada, ao menos nunca nada sério Eu e ela já vamos tarde no avanço dessa hora Vendidos numa encruzilhada ou só jogados fora Música Minha alma caolha ainda busca um lugar que nunca está Um rascunho ou sintonia para o rádio funcionar Pra perder o sangue em malte, pois as moscas sentem fome E bolir a prataria enquanto a noite morre Eu trago minha alma caolha e um vidro de xarope velho Mas ela nunca diz nada, nem quem é, nem a que veio Eu e ela já vamos tarde no avanço dessa hora Vendidos numa encruzilhada ou só jogados fora Música 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 Amém.